Eu preciso me sentir, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, mas o nosso é jardim, espanhido, certo, 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 vamos, vamos, vamos vamos Todo mundo sai do chão Sai do chão Sai do chão Chega da tua casa Perdoe o que dizer Eu preciso por Let's go Change